E aí, empreendedor! Melhorar resultados para 2020 usando o sistema de valores motivacionais? No vídeo anterior, eu falei que o líder precisa alinhar os valores da empresa com as características pessoais de cada membro da equipe. Hoje nós vamos ver como fazer isso. Nós vamos utilizar três características pessoais básicas do sistema de valores motivacionais, que são assertivo, analítico e altruísta, para fazer esse alinhamento de motivação. Meu nome é Tadeu Veiga, eu sou fundador da Oito, desenvolvimento de líderes e equipes. E juntos a gente utiliza a nossa experiência para melhorar os resultados dos empreendedores e suas equipes. Então são três passos para fazer esse alinhamento. O primeiro passo é conhecer a base motivacional de cada um da sua equipe. Como é que a gente vai fazer isso? A simples resposta a respeito da famosa chegada da São Silvestre de 2019, já dá uma boa dica para identificar se a pessoa é analítica, assertiva ou altruísta. Então você pode simplesmente perguntar o que a pessoa achou daquela chegada. O assertivo, muito provavelmente, vai achar o máximo, vai elogiar o vencedor, vai gostar, vai curtir, vai achar que ele deu um show. O altruísta vai tender a não gostar do resultado, achando que de alguma forma o segundo colocado foi injustiçado e que a chegada não foi 100% humana. E o analítico, ele vai provavelmente pedir para assistir mais de uma vez o mesmo vídeo, vai analisar várias vezes e vai verificar se o vencedor não infringiu nenhuma regra. Nesse caso ele vai apoiar o vencedor porque, inclusive, ele foi reconhecido como o vencedor oficial da prova. Então, com esses três resultados você já começa a ter uma dica. Mas se você quiser se aprofundar um pouco mais, você pode usar as três questões que eu preparei a seguir. Então você pede para as pessoas escolherem uma das imagens a seguir que mais as representa. E, lógico, como a gente está trabalhando somente com a base do sistema, é importante que a pessoa escolha aquela que ela mais se identifica. Algumas pessoas vão se identificar de primeira, outras vão ficar um pouco na dúvida, mas o importante é que elas identifiquem aquelas que elas se sentem mais próximas. Pronto. Agora que a gente já sabe quem é quem, a gente pode ir para o segundo passo, que é identificar os ambientes em que a gente está trabalhando. Que ele pode ser mais ou menos competitivo. Como que a gente vai identificar isso? Vamos trabalhar com alguns exemplos. Imagina o seu João, que tem uma loja de sapatos aqui no centro da cidade, e ele tem quatro vendedores que ficam esperando os clientes entrarem na loja. E aí o seu João decidiu, para incentivar a melhoria de resultados, criar um sistema de premiação em que, quando chegar no final do ano, o vendedor que vender mais vai ganhar uma viagem com direito ao acompanhante. No segundo caso, o seu Antônio, que tem uma loja de sapatos na mesma rua e é concorrente do seu João, ficou sabendo dessa história e também decidiu fazer um sistema de motivação. No caso, ele definiu uma meta para a loja como um todo, e ele também tem os quatro vendedores, mas no caso dele, se a loja atingir a meta, todos da equipe vão ganhar um churrasco de final de ano, ou de confraternização, com direito a convidar seus familiares. Já o seu Francisco, dono da terceira loja de sapatos na mesma rua, decidiu que ele vai manter o sistema de pagamento de fixo mais comissão, do jeitinho que os outros concorrentes fazem, e ele acredita que, com esse sistema, quem ganha mais é quem vende mais, e assim é o suficiente para que os vendedores se motivem. Agora, o terceiro passo vai ser, então, alinhar esses ambientes. A primeira parte do terceiro passo é, se você tem delegação para fazer essas movimentações, essas alterações no ambiente, então você começa se identificando qual dos três ambientes você se identifica mais, e em qual você teria mais resultados no final do ano. Essa decisão é sua. Agora, se você está em um ambiente que você não tem delegação para alterar o sistema, nem o sistema de premiação, e nem o nível de competitividade, basta você identificar em que loja, ou mais próximo de que loja, você está trabalhando. Agora, vamos alinhar o ambiente com as pessoas. Uma vez identificado qual é o ambiente, e você já identificou com as pessoas, através daquelas perguntas, ou daquelas frases que eu mencionei, qual é a base motivacional de cada um, fica fácil imaginar, então, que pessoas com um perfil mais altruísta, terão mais dificuldade de adaptação em um ambiente mais competitivo, e vice-versa. E isso acontece com todas as combinações. Os vendedores mais assertivos vão adorar trabalhar no ambiente do seu João, disputando resultado, vão estar motivados para buscar os melhores resultados, e ganhar o prêmio. No caso da loja do seu Antônio, os altruístas vão se sentir bastante confortáveis, e vão ajudar muito, inclusive vão ajudar os outros a se desenvolverem, e atingirem os melhores resultados, e a loja vai conseguir trabalhar com as suas metas, com esses altruístas, ajudando a todos. É lógico, eu vou lembrar que eu estou forçando um pouquinho os estereótipos de cada característica, para ficar mais fácil a interpretação. O sistema motivacional de valores é um pouco mais complexo que isso, existem mais combinações, mas para começar, trabalhando com essas bases aqui, já está muito bom. Só para fechar, na loja do seu Francisco, os analíticos vão se sentir mais confortáveis, e aí os assertivos e os altruístas vão poder ter um pouquinho mais de desconforto, um pouquinho mais de dificuldade de adaptação. Uma vez definido o ambiente, o que você faz então, quando as pessoas não estão 100% alinhadas com o perfil? Vamos pegar o seu João, um ambiente competitivo, um ambiente assertivo, e o que ele vai fazer se ele identificar um vendedor altruísta na sua equipe? Aqui a gente tem que prestar bastante atenção, porque o sistema de valores motivacionais não é um sistema de avaliação de competências. Para você avaliar competências, eu recomendo que você continue usando, ou use, se você ainda não usa, os sistemas tradicionais de avaliação de conhecimento, habilidade e atitudes. O sistema motivacional de valores vai permitir que a gente identifique pequenas diferenças de adaptação, como eu estou usando nesses exemplos, e que seja possível organizar uma sessão de feedback, por exemplo, reconhecendo as características positivas de cada um e quais são aqueles pontos a desenvolver para que a pessoa consiga se adaptar 100% e ter melhores resultados. Por exemplo, então vamos pegar o caso da loja do seu João, que ele vai identificar um vendedor altruísta e vai valorizar as características dele de ajuda, de companheirismo e de lealdade, e vai desenvolver com essa pessoa as características assertivas de competitividade, de assumir riscos e de liderança. E note que todas as combinações são possíveis, então para cada ambiente vai existir as pessoas que se alinham e aquelas pessoas que têm características não tão bem desenvolvidas para se adaptar em cada ambiente. É o caso, por exemplo, então, de uma pessoa mais assertiva que vai trabalhar no ambiente da loja do seu Antônio, um ambiente onde todos se ajudam para alcançar as metas. Agora, aqui está o pulo do gato. O empreendedor e o líder dessa equipe vai precisar ter as três características, é lógico, para poder identificar, definir e alinhar todos esses três ambientes. Lembrando que não é difícil desenvolver essas características, elas são básicas, são simples e com treinamento e prática todos são capazes de desenvolver todas as três características. Portanto, esse tema, ele rende muito. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento, mais proveito você tira e mais resultados você tira desse sistema. Tá bom? Se você quiser saber mais ou quiser se aprofundar um pouco mais, pode me acompanhar nas redes sociais ou pode entrar em contato que, para mim, é sempre um prazer compartilhar esse conhecimento. Eu desejo para você um ano em que você atinja todos os seus resultados e ainda mais. e a gente se vê por aí. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.